Bom, pessoal, primeiro áudio do livro Elástico, do Leonardo Mlodinol, 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 não sei como é que vai pronunciar isso, mas vamos votar aqui como Mlodinol, Mlodinol. Então, o livro Elástico, como pensamento flexível pode mudar nossas vidas. O que é interessante, o que é interessante é o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira, o objetivo das leituras bimodais é encaixar os livros dentro da nossa narrativa. Isso é uma coisa importante que eu vejo muita gente lendo muito e aproveitando pouco. Como é que a gente consegue ler menos e aproveitar mais? A gente precisa ter, número um, um foco, um cliente, um problema. E a partir do momento que você tem um foco, um cliente, um problema. E você tem uma narrativa para ajudar este cliente a resolver ou minimizar esse problema, você consegue, a partir daí, todo livro que você lê, você vai trazer o livro para ajudar o seu cliente. Então, é uma leitura para o cliente. Eu não leio para o Nepo, eu leio para o cliente. É uma diferença gigantesca essa. E normalmente as pessoas lêem para elas. Eu posso ler para mim, no fim de semana, um livro qualquer. Mas eu faço o foco no meu cliente. Então, eu faço esse tipo de leitura. Você pode ler coisas como hobby e tal, e define. Livros profissionais, livros de curiosidade, sei lá, culinária, etc. Então, se você está lendo um livro focado no profissional, o profissional é aquele que resolve um problema. Então, tem que ter foco. O foco da escola é ajudar pessoas profissionais e organizações a competir, barra, lidar com o mundo digital. Então, o nosso livro aqui, do Leonardo, que é o melhor chamar ele de Leonardo, do Léo, o livro do Léo é o seguinte, ele vai entrar dentro da narrativa na parte em que a gente faz as discussões dos desafios emocionais e intelectuais das pessoas para lidar com esse novo mundo. E aí, a partir daí, você vai ver coisas interessantes, porque, por exemplo, o nosso amigo Léo fala do Kuhn, do Thomas Kuhn. Ele fala de formiga. Ele fala de centralização, de centralização. Ele fala da dificuldade que as pessoas têm diante desse mundo digital. que o mundo digital explodiu a informação, que o mundo digital é mais inovador e que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com esse mundo. Então, ele faz esse tipo de coisa. A gente, nessa nova edição da narrativa, o Léo vai entrar onde? Ele vai entrar nessa nova temporada? Ele entra justamente nessa parte. Como as pessoas podem lidar melhor com o mundo digital? Que a gente fala de Zeca Pagodismo, a gente fala de dogmatismo, a gente fala de emocionalismo, está tudo aqui. Então, é um livro que complementa esse tipo de coisa. Só que ele é um cara, sim, ele é um cara super estudioso, ele vai pegar uma série de autores, né? Então, o perfil dele é um coletador de autores, e aí, em cima desses autores, ele vai juntando e vai colocando, vai pegando aqueles autores todos e dizendo, olha, temos uma demanda por um pensamento mais flexível. O que eu achei interessante, que eu já peguei e já incorporei, e é também esse o objetivo das leituras bimodais, é o que eu trago para dentro da escola. Uma coisa que eu achei interessante é a parte em que ele diz que existem pensamentos de vanguarda e de retaguarda. É uma coisa que eu já tinha trabalhado, mas não com esse nome. Vanguarda e retaguarda é uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você, por exemplo, quando a gente fala de educação, a gente fala que está voltando a se falar de educação como problema. A educação como problema não é uma novidade dentro da educação, mas quando você tem uma mudança, como a gente está tendo, em que você tem mais inovação, você tem que sair da educação por assunto e ir para a educação como problema. A educação como problema é uma coisa que está sendo inventada agora? Agora não, ela está voltando a ser vanguarda, e esse é o termo que eu achei legal dele. É como se fosse uma gangorra. No momento que você vai chegando à sociedade, você vai estabilizando a sociedade, você vai diminuindo a necessidade das pessoas atuarem em cima de problemas. Aí você vai trazendo as pessoas para os assuntos. E aí a pessoa não tem tanto problema para resolver, a pessoa não tem tantas coisas para se colocar como problema, e aí não fica uma emergência, e aí então a educação como problema vai ficando como retaguarda e não vanguarda. Quando você muda, passa a vanguarda. Isso eu uso o termo, eu achei bacana. Tem outras coisas que eu vou comentar no vídeo. Eu, inclusive, agora criei um novo método de leitura. Vou dizer para vocês como é esse novo método. Eu faço uma primeira leitura, como sempre, da conclusão. Então eu já entendo na conclusão. E aí já é uma coisa minha particular. Eu leio da última parágrafo e vou subindo. Porque eu quero fugir da lógica do autor, eu quero ver como é que ele construiu o último parágrafo, que é o mais importante. Eu ganho muito com isso. E depois eu vou subindo até chegar no final da conclusão. Aí eu já entendi qual é a mensagem. Por que ele escreveu o livro? Aí depois agora eu criei uma outra forma. Eu leio só a primeira frase, de todos os parágrafos. Quando a frase e o tema me interessam mais, eu leio o resto. Mas eu vou lendo. Eu vou entendendo a lógica que ele vai construindo. Na primeira frase, a primeira frase, a primeira frase, a primeira frase. E só desço quando eu acho que tal. Porque às vezes ele vai contar uma história, daqui a pouco ele continua aquela história, etc. Com isso eu ganho tempo. E aí depois eu desço quando me interessa. Aí eu vou entendendo o conceito. Quando é, obviamente, um livro que ele vai trazer uma coisa muito densa, muito profunda, etc. Não dá para fazer isso. Mas nesse momento eu estou testando esse método. Então esse livro foi o primeiro livro que eu testei esse método. Então vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. E aí então você vai pulando, você vai entendendo qual é o conceito. Porque você vai... Qual é o objetivo? E aí que eu digo. Qual é o objetivo nosso? É trazer as coisas primeiro. Identificar. O que esse autor traz? Já coloquei, inclusive, ele como um ator da narrativa. Acho que é um cara que contribui muito para os desafios e tal. Depois eu vou fazer outros comentários que eu acho que são interessantes. e talvez vou tentar trabalhar dois áudios por livro para a gente poder dar uma dinâmica maior na leitura bimodal. Mas vamos ver. Ainda estou testando, tá bom? Bom, é isso. Livro Elástico, do Leonardo Mlodinon. Mlodinon. Porque é uma palavra que se chama M-L-O-D. M-L-O-M-A-M-L-O-D-N-O-O. Mlodinal ou Mlodinon. É isso. O que vocês dizem? Vou fazer parte da escola bimodal, participar aqui de cada temporada, me manda um zap. 21-99608-6422. Vou repetir. 21-99608-6422. Nipô, quero ser bimodal. Obrigado.